Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Matemática Simples e Prática Eu me chamo Dimas e trago para você a correção da questão número 4 de Matemática da prova da FUVESC 2023, segunda fase, segundo dia, e o tema é Geometria Plana, um tema super bacana. Geometria Plana, esse tema é bacana. Na verdade é Geometria Plana, mas aqui dentro a gente vai abordar várias habilidades, dentre elas aqui a área do disco que está dentro de Geometria Plana, mas tem também a Trigonometria no Triângulo Retângulo, tem Soma dos Termos de uma PG, são muitas habilidades que você pode assimilar assistindo esse vídeo, então vamos que vamos, né? Considere a circunferência C, C1, C2, C3, reticência, Cn, e a reta S satisfazendo as seguintes propriedades. A circunferência C1 tem centro em 0, 0 e raio igual a 4, então o raio da circunferência C1 é igual a 4. Esse 4 pode ser daqui aqui, daqui aqui, qualquer sentido que o raio estiver, né? Ele vale 4. Também diz o seguinte, os centros das demais circunferências pertencem ao eixo Ox, né? Olha, todas elas têm o centro aqui no eixo X, origem X. A circunferência C2 é tangente à circunferência C1 e a C3. A circunferência C3 é tangente a C2 e a C4. C3 é tangente a C2 e a C4. Então, aqui, aumentando um pouquinho, a gente pode ver que essa é tangente a essa, C3 e tangente a C2, e assim por diante. Agora, diz que a reta S é tangente a cada circunferência Cn para n maior que 1. Então, a reta S, que é essa aqui, ó, ela é tangente a todas as circunferências. E diz que o segmento que liga o centro de C1 ao ponto em que essa tangencia C1 forma um ângulo de 60 graus com o eixo Ox. Então, é esse ângulo aqui, ó. E diz que a circunferência C, essa grandona, é tangente a C1, essa média, no ponto Q de coordenadas menos 4 e 0. Então, aqui, é menos 4, né, a altura é 0. E passa pelo ponto P de coordenadas X, 0 e 0. Aqui está o ponto P, que é o último aqui dessa sequência. Com base nessas informações, determine o raio da circunferência C, que é a grandona. Então, para eu chegar ao raio dessa circunferência maior, chamada de C, eu posso trabalhar aqui nesse triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo que forma um ângulo reto aqui, porque esse raio, ele encontra no ponto de tangência da reta S. Então, ele forma 90 graus aqui. Então, é um triângulo retângulo. Eu posso aplicar aqui a trigonometria no triângulo retângulo para achar a hipotenusa desse triângulo. Aqui vale 4, porque o raio em todos os sentidos é o mesmo tamanho, é 4. Isso é o cateto adjacente, o que está colado no ângulo, né? Aqui seria o cateto oposto, mas não me interessa. E aqui é a hipotenusa. A hipotenusa, se eu determinar o valor dela, eu consigo determinar o raio da circunferência C, que é a grandona. Porque eu já tenho aqui que é 4. Se eu determinar esse valor aqui, fica simples. Então, o que eu faço? Eu apelo aqui para trigonometria no triângulo retângulo. O cosseno de um ângulo qualquer é encontrado fazendo cateto adjacente sobre hipotenusa. E quanto que é o cosseno de 60 graus? Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E para a gente memorizar seno, cosseno e tangente desses ângulos é muito simples. Tem uma musiquinha que ajuda bastante. Ouça aí, ó. Venham todos aprender de um ângulo diferente O seno e o cosseno e também a tangente E os ângulos notáveis vamos memorizar De uma forma prática você vai precisar 1, 2, 3, 3, 2, 1, topo sobre 2 E a raiz vai no 3 e também no 2 E a tangente é diferente Vejam só vocês Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3 É isso aí Então a tabelinha que traz seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis é essa Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1 meio Então eu posso afirmar aqui que 1 meio É igual cateta adjacente aqui que é 4 Sobre hipotenusa que eu não sei quanto que é Vou chamar de H E aqui produto dos meios e dos extremos Ou seja, é só você multiplicar em cruz Uma vez H é H 2 vezes 4 é 8 Então H vale 8 Então essa hipotenusa vale 8 Se ela vale 8 O diâmetro é 12 Porque o raio aqui é 4 junta com 8 dá 12 O diâmetro da circunferência C vale 12 Se o diâmetro vale 12 O raio vale a metade É que o raio da circunferência C Que é essa grandona Vale 6, ok? Aqui, olha Eu tenho esse triângulozinho em verde Que é semelhante a esse triângulo Que vai do centro até aqui, até aqui o P Por quê? Porque tem ângulos retos, né? Correspondentes Esse ângulo aqui corresponde a esse Porque à medida que eu coloco esse raio paralelo a esse Essa abertura é a mesma dessa E essa nem se fala porque é a mesma para os dois triângulos Então são semelhantes pelo caso Ângulo, ângulo, ângulo O segundo comando da questão É que se determine a razão entre os raios das circunferências consecutivas Cn mais 1, Cn O que significa isso? Cn mais 1, Cn N mais 1 é como se, por exemplo Se o n for 2 Essa aqui é C3 e essa é C2 Se o n for 3, essa é C4 3 mais 1, 4 E essa é C3 Ou seja, C4, C3 C8, C7 e assim por diante Então aqui agora ficou simples Porque eu trabalho a semelhança de triângulos Eu posso dizer que a hipotenusa desse triângulo grande está para o cateto menor Assim como a hipotenusa do triângulo pequeno está para o cateto menor do triângulo pequeno A hipotenusa do triângulo pequeno Aqui fica meio confuso Mas ela é 4 menos R2 O que é R2? R da circunferência 2 Ela é 4 porque se tudo aqui é 8 e aqui já é 4 Essa distância daqui para frente é 4 Porque juntando essa de 4 com essa de 4 dá esses 8 Então esse triângulozinho verde A hipotenusa dele Ela é 4 Que é a metade desse 8 Menos o raio C2 E aqui é o raio 2 Então aqui nós vamos fazer a multiplicação em cruz Produto dos meios e dos extremos 8 vezes R2 8R2 4 vezes 4 16 4 vezes R2 4R2 Negativo aqui Passando R2 para o primeiro membro Ele vai positivo 8R2 mais 4R2 Igual 16 8R2 mais 4R2 Dá 12R2 igual 16 E isolando R2 Ele é 16 sobre 12 Que eu simplifico aqui por 4 Vai dar 4 sobre 3 Então R2 é 4 terços Então Rn mais 1 Sobre Rn Que é o que pediu aqui Razão Razão quer dizer divisão A divisão do CN mais 1 Sobre o CN É O que é CN mais 1? 4 terços Dividido pelo CN Que é essa que tem raio 4 Divididos 4 terços por 4 A gente multiplica em cruz 4 vezes 1 Aqui dá 4 4 vezes 3 12 4 sobre 12 Simplificado Porque a gente simplifica E simplifica Vai dar 1 terço 1 terço É a razão Entre qualquer raio De quaisquer circunferência Onde uma seja Rn mais 1 E a outra Rn Então Respondida a questão O próximo item Pede determina a área Da região sombreada Na figura Esse é o último É um pouco mais Complexo Mas a gente vai devagarinho Com paciência Detalhadamente Você vai entender Com certeza Eu quero saber A área dessa parte Sombreada Essa parte azul Então o que eu vou fazer Primeiro eu vou ter que descobrir Essa área aí Que não é sombreada Os raios Desses discos Aqui Desses círculos Eles são 4 Que é esse primeiro Olha C4 pra cá E 4 pra cá também E como eu já sei A razão Desse C1 Com C2 E assim por diante Basta então pegar o primeiro E multiplicar pela razão Que eu acho o segundo 4 vezes 1 4 sobre 3 4 terços E assim por diante Para achar o terceiro Eu pego 4 terços E multiplico pela razão Que dá 4 nonos E assim eu poderia Fazer infinitamente Infinitos são os raios Aqui Esses raios aqui Em sequência Então formam Uma progressão geométrica E as áreas Vamos ver A área de disco É πr2 Então a área Desse disco C1 Que tem raio 4 Vai ser 4 ao quadrado Então a área de C1 É 16π Comecei com 16π Vou fazer a somatória Porque vou ter que somar Todos eles Para descontar Na parte sombreada Como que eu acho A área do próximo Aqui pegando O raio dele Que como a gente já viu O segundo aqui É 4 terços 4 terços ao quadrado 16 sobre 9 Como que eu acho A área do próximo Aqui eu já tenho Que o raio É 4 nonos Então 4 nonos Ao quadrado Vai dar o que 16 81 avos E assim sucessivamente Até o final Agora como que se acha A soma dos termos De uma progressão geométrica A gente acha Fazendo Sn Igual a 1 Sobre 1 menos q Onde o a1 É o primeiro Da filinha 16π E o q De quociente De divisão Basta você Dividir o segundo Pelo primeiro Ou qualquer um Pelo antecessor Por exemplo 16π sobre 9 Dividido por 16π Que é o primeiro Multiplicamos em cruz Antes de multiplicar A gente pode até simplificar 16 com 16 Porque esse viria aqui para baixo Ficaria 1 embaixo Outra em cima Numerador e denominador Poderia cancelar Como eu posso cancelar Também π de um lado E de outro O que sobrou? Sobrou 1 em cima Porque aqui 16 por 16 é 1 9 embaixo Ou seja O q vale 1 nono Eu vim aqui agora Substituo o a1 Que é 16π E no denominador 1 menos q Ou seja 1 menos 1 nono 1 menos 1 nono Você tira o menor Múltiplo comum Dividido pelo denominador Multiplica pelo 1 nono Numerador 9 dividido por 1 Que está aqui no denominador É 9 vezes 1 é 9 9 por 9 é 1 Vezes 1 é 1 9 menos 1 é 8 8 nonos Então dividido aqui Por 8 nonos Dividir Você pode pôr Nesse sentido aqui Ou você pode pôr também 16 dividido por 8 nonos 1 sobre o outro Aqui é 1 dividido pelo outro Multiplicando em cruz Nós vamos ter 16 vezes 9 Nem vou armar Para ficar mais fácil Simplificar Olha 16 dividido por 8 É 2 vezes 9 Então são 18 pi Aqui a área Dessa parte não sombreada Dessas N circunferências Então vou achar a área Do todo A área aqui do todo A área total É a área do discão Quanto que é O raio do discão A gente já viu Que o raio do discão É 6 Porque 8 aqui com mais 4 Aqui dá 12 Dividido no meio Dá 6 Então 6 ao quadrado Então pi r2 É a área total 36 pi Agora vou descontar Disso aí Na área sombreada Vai ser isso aí Que é tudo Menos a parte Não sombreada Que é 18 36 pi Menos 18 pi Dá 18 pi Solução A área sombreada É 18 pi Assim eu encerro A correção Dessa questão Convidando você A se inscrever No canal Matemática Simples e Prática E assistir a próxima Ok? E eu tenho dois hobbies Que são matemática E música E esse final de semana A gente saiu Pra tocar numa festa Aqui numa comunidade Chamada Baixa Quente E foi um espetáculo Com o animado Galera Nota mil Alvorada Bombou Vou deixar rolando Pra você De repente você gosta Desse tipo de música Então tudo de bom Sucesso aí Em seus estudos ó P P O P O P O O P O P Música